Polícia que investiga o acidente da cantora Marília Mendonça sofre com reviravolta e objeto encontrado agora pouco no avião, pode mudar completamente o rumo das investigações. Mas antes de continuarmos e eu mostrar tudo a vocês, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, tá bom? Para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, pois na manhã desta terça-feira dia 9, a polícia que investiga as causas do acidente com a cantora Marília Mendonça, encontraram pedaços de cabos elétricos em uma das hélices do avião. E segundo matéria do site G1, ainda não é possível confirmar que o fio encontrado é o mesmo que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais. Abre aspas, é fato de que tem um cabo enrolado na hélice e agora a gente só vai poder afirmar que esse cabo é o cabo que se rompeu quando a perícia tiver o laudo pericial, informou Ivan Lopes Salles, que é o delegado da Polícia Civil de Caratinga. E aí pessoal, qual a opinião de vocês sobre a causa do acidente? Vocês acham que bateu mesmo na rede elétrica sim ou não? Já comente aí embaixo com sua opinião, tá bom?